Olha, muitas vezes você fica folheando aquelas revistas de decoração e fica namorando o piso, a sanca de gesso que tem ali. Gostaria de fazer na sua casa, mas não sabe nem aonde ir. Então anote este nome, Piso Nosso. Aqui você reúne tudo num único lugar. Na parte de piso, você tem piso laminado, carpete de madeira, tem o assoalho macio. O que mais? Tem o mármore, o granito, a parte de pisos frios, não é isso? Exatamente. E também, olha só que bonito, se você quiser dar um toque especial na sua mesa, por exemplo, eles fazem essa parte de marmorização. Pátina também. Pátina, satinê, decapê, gesso. Agora um grande diferencial, aqui você é atendido por decorador e eles fazem um projetinho bem caprichado pra você. Olha só, um projeto pro seu quarto, pra sala, pra cozinha, pro banheiro. E o interessante, hein, sem custo adicional, não é isso? Exatamente, o decorador não cobra o serviço de decorador, ele vai te dar sugestão e você só vai pagar o material que você contratar. E ele vai no local, não é isso? Vai até o local. Olha aí, tem as persianas, tem o papel de parede e tem uma promoção muito legal, hein? Dependendo do seu projeto, eles dividem até cinco vezes, sem juros, e se você fechar um projeto na parte de decoração, de gesso, na sala, ganha o quê? Uma parede também na sala, em textura. Uma parede de até quantos metros? Doze metros quadrados. Maravilha, tudo no único lugar pra deixar a sua casa mais bonita. Então corre de segunda a sexta das oito às oito, sábado das nove às quinze, na Avenida Regente Feijó 479, aqui no Tatuapé. E os telefones, Edilane? 6605 3048, 6605 3062. Piso nosso. Vem pra cá. Tchau. Tchau. Tchau.